Olá pessoal do canal, aqui quem fala treinadora Vitória e hoje vou trazer uma dica sobre o nado peito, sobre o deslize. Então antes disso, curtem o canal, compartilhem, se inscrevam e não percam um vídeo. Vou falar sobre o deslize no nado peito, para melhorar a sua eficiência de nado, consequentemente nadar mais econômico, gastando menos energia. Vou trazer dois exercícios básicos que você pode fazer durante seus treinos, para melhorar o seu nado peito e concentrar no deslize. O primeiro exercício de hoje vai ser duas pernadas para uma braçada. Lembrando que no nado peito, o nado peito, a proporção vem da perna e não do braço. Então quanto mais a gente tiver uma perna eficiente, maior vai ser a nossa velocidade de nado e maior vai ser a nossa proporção. Então, com foco no deslize, a gente vai fazer duas pernadas para uma braçada. Segundo exercício de hoje, segundo educativo, a gente vai passar nadando peito por baixo das raias. Então, a gente precisa da piscina totalmente livre, ou você que é treinador de uma equipe, a gente vai fazer o educativo. A cada braçada, a gente vai fazer o deslize e passar por baixo da raia. Então, esse trabalho é de ficar mais tempo submerso e, consequentemente, aproveitar mais o impulso da perna. Vamos ao educativo? Vamos ao educativo? E essa foi uma dica para você amante de relatação. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha agregado a sua natação. Espero que você já tenha aprendido a nadar do peito e agora aplique mais esse educativo para melhorar esse estilo tão importante da natação. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.